Música Paguei o ar em cada manga pra plefar em paz Ah, deixei pra trás, problemas fúteis não me cabem em paz Ah, não vou cortar o meu cabelo só pra me adequar Devo comprar espertofones, ainda sei amar Ainda sei amar Ah, vale mais um dia bom Música Respirar e sentir o som Música Se todo é violento, tire proveito e mande um rolamento Ah, e não decrete o fim do mundo O recomeço gira num segundo Ah, e agora Da situação De cada queda De cada queda leve um arranhão Vale mais um dia bom Música Respirar e sentir o som Música 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 Música